Bom dia, gente! Bom dia, quase boa tarde, mas estamos aqui trabalhando, ó. Comecei meu trabalho nesse instante, tô aqui, ó, vou mostrar a vocês tudo, né, porque tem muita coisa pra fazer. Hoje é domingo, hoje é domingo, mas já é meio-dia, já é 12h40, já tá praticamente 11h40 de super aí. Já tá praticamente na hora de eu começar meus trabalhos mesmo, porque senão eu não vou dar conta do que eu vou fazer hoje, viu? Mas graças a Deus que, pela misericórdia de Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, nos deu uma noite de um sono bom, maravilhoso. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui os três vestidinhos que eu vou virar o celular pra vocês, não sei se vai dar pra ver aí. Aqui, os três vestidinhos. Aqui tá a Arca de Noé, ainda cheia de vestido. E aí está, ó, tem esse. Deixa eu ver como é que eu mostro aqui. Tá bom assim? Tem esse aqui. Tem esse aqui. Tem esse aqui. E ali foi a almofadinha que eu fiz com os retalhinhos da renda. Aquele retalho que eu disse assim, eu nem vou aproveitar mais, eu terminei, aproveitei e tudo. Aí tem uma, aqui tem uma casinha que eu vou decorar. E aqui tem umas garrafas também que eu tô decorando. Aqui está minhas corujinhas. E o trabalho que eu tô terminando de fazer, que eu comecei nesse instante. O vento tá bom aqui, ó. Eu só armei aqui os vestidinhos pra vocês verem. Eu armei aqui pra vocês verem. E daqui a pouco eu já começo eles aqui, porque eu tô fazendo. Já vou virar o celular pra cá. Ai, ai, é uma parada, viu gente? É uma benção de Deus, é uma benção de Deus. Vou voltar aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Eu tô terminando de fazer a passadeira. A passadeirinha da minha neta. Tô terminando de fazer ela. Já tô aqui na almofadinha. Vou me sentar aqui pra terminar de fazer a almofada aqui com vocês. Entendeu? Tô aqui fazendo aqui, ó. Já tô na almofada. Já botei o forno. A passadeirinha, ela vai com uma almofadinha. Ó, gente, tá vendo? Tá tudo certinho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu viro aqui pra rebater. Olha a almofadinha dela, eu fiz assim. Toda decoradinha. Ó. Olha aqui como ficou. Olha aí como ficou bonitinha, ó. Tá vendo? É de uma caminha de solteiro, então. Tá ótimo, né? Que é da cama de solteiro. Então, na cama de solteiro. Mas a passadeira mesmo aqui, a passadeira, ela ficou do tamanho de uma cama de casal. porque... Graças a Deus, né? Que eu tava fazendo isso. volta com a mesma peça pra apresentar. Não, gente, não é isso, não. Sabe o que é? É que a gente começa e tenta terminar. Senão, fica parecendo que você só faz apresentar uma coisa e não termina. Mas eu gosto de fazer assim. Eu já tava agoniada porque eu tinha começado de fazer essa passadeira e eu não tinha terminado de fazer porque eu tava dependendo do forro. Aí, depois, eu dico assim, ó. Eu tô com um meio metro de percal ali. Eu vou logo forrar de branco mesmo. Minha Nora é muito cuidadosa. Gente, essa almofada é de minha neta. Minha adolescentezinha. Minha adolescentezinha. Essa almofadinha é dela. E aí, agora só vai ficar faltando eu fazer os fuchiquinhos pra eu botar ali. Mas ali eu vou fazendo. É rapidinho. Aqui, ó, gente. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui? Olha aí. Olha, olha. Olha, olha. Agora eu tô aqui na outra máquina. Vocês vão me ver aqui. Nessa época que eu tô aqui. Eu tô fazendo nessa daqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu tô rebatendo aqui. Eu tô com a minha roupa. Eu tô com a minha roupa. Eu tô com a minha roupa. Não tem nada não. Foi a máquina que caiu não, viu? A máquina tá aqui. Que caiu foi a tauba. A tauba ali atrás. Foi a máquina que caiu não. A máquina, ó. Continua aqui, ó. Ó, ó. A maquininha continua aqui. E a mesa. E a mesa se fazer a máquina que caiu, gente. Pelo amor de Deus. Foi uma tauba que eu botei ali. Porque a mesinha é muito estreita. Eu cheguei, peguei, Botei uma taubinha ali atrás pra poder segurar aqui o tecido. Mas só que a tauba caiu. Tô rebatendo ela aqui. Eu já alfinetei ela toda aqui pra ficar certinha. É porque eu tô com a minha linha rosa aqui. Aí eu disse assim, ó, eu vou aproveitar que eu tô com a minha rosa lá. Que eu tô trabalhando com a minha rosa. Que eu vou fazer os vestidos. Aí eu botei logo a minha rosa aqui. Aí ele tá. Deixa eu aproveitar e fazer logo. E rebatir logo essa passadeira logo lá também. Aí ele passa aqui. Aí ele passa aí ela toda. E aí eu vou fazer essa pontinha aqui. A aberturinha do lugar. A abertura. Até isso a gente tem que fazer tudo direito. Vou pegar a minha rosa aqui. Aí não dá pra ver. Deixa eu mostrar aqui a vocês como ficou. Vou botar isso certo lá pra ver se dá pra ver mais assim. Olha lá os vestidos, gente. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui na mesa, ó. O vento tá jogando tudo no chão, gente. Ó, pra isso o vento tá uma benção. Uma benção de Deus. E eu vou reclamar do vento. Então eu vou agradecer a Deus. Aqui, ó, gente, ó. Tá vendo aqui? A passadeira já tá toda pontinha. Aqui é o avesso, ó. Aqui é o avesso. Tá vendo? Tá encofando não, ó. Ó, gente, não tá encofando não, viu? Tô falando baixo assim. Eu tô falando baixo porque eu já disse pra vocês, né? A circulação aqui de falar baixo, né? Porque às vezes a gente fica falando muito alto. Mas aqui, ó. Ó, tá prontinha, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Toda pronta. Bem grande. Tirar os alfinetes. Aqui e aqui é a almofadinha que eu fiz, ó. Fiz a almofadinha e fiz a passadeirinha. Ficou ótimo, né? Já pensou? Que coisa linda. Eu já dei a outra. Eu já dei. Eu já disse a você que eu já dei várias passadeiras. E eu gosto de dar passadeira até a dona desse apartamento que eu aluguei aqui. Eu já dei uma passadeira linda. Ela filha dela. Pelo amor. Pronto, meus amores. Aqui está, ó. Meu pedidozinho de hoje. Eu vou agora começar ali. Eu vou... Eu nem vou começar o vestidinho agora. Vou deixar pra fazer o vestido de tarde. Porque agora é hora de almoçar, gente. Eu vim terminar isso aqui porque eu estava querendo fazer logo. Pra tirar logo daqui, ó. Aí eu fiz. Pra tirar logo isso daqui. Olha como ficou bonito, gente. A froninha, ó. Olha. É um amor isso aqui, gente. É lindo demais. É lindo demais. Isso aqui é muito lindo. Olha. É de feltro, né? Tem feltro. Pode lavar, pode passar. Não tem nada, não. Eu já fiz de feltro e eu tenho algumas coisinhas de feltro. Um beijo gostoso no coração de vocês. Um cheiro, um bom dia, um bom domingo, uma boa tarde de domingo, de paz, de alegria. E a tarde, ó. Estamos ali. Ah, deixa eu mostrar aqui. Olha, gente. Os pedacinhos que sobrou, ó. Sobrou tanto pedacinho que estava dentro da bandejinha que eu estava trabalhando. Que eu disse, ah, eu vou aproveitar e vou fazer. Aí eu fui daqui, ó. Tá vendo? Aqui. Teve uma menina que perguntou como é que faz. O que é que se faz com um pedacinho de renda. Com um pedacinho de renda a gente faz isso, ó, amor. Amor, você pega, ó. A base de baixo e vai pregando em cima, ó. Vai fazendo isso aqui e você vai aproveitando tudo. E ainda aqueles outros faleirinhos de nada que sobrou. Eu fiz isso aqui, ó. Todos aqueles faleirinhos, ó. Tá aqui. Eu vou forrar um potinho. Tá aqui, ó. Botei aqui, botei o papel. Aí vou forrar um pote. Isso aqui não vai lavar não que eu vou forrar um potinho. Entendeu? E aqui, tudo que vai sobrando eu vou fazendo. Tá vendo a bolsinha que eu boto aqui na porta, ó. Aquela bolsinha, gente. Tá aqui cheia, ó. Aqui tem todos os retalhões que vai sobrando. Eu vou fazendo, ó. Eu aproveito logo e faço e boto ali. Isso daqui já tá todo prontinho, assim, ó. Se tiver uma panelinha pra descansar, já pode descansar aqui, ó. Aqui tá cheio. Tá cheio de pedacinhos, ó. Tá vendo esses? Lembra daqueles? É assim, porque não dava pra fazer nada ainda. Aí eu vou fazendo e vou juntando. Quando dá pra montar uma coisa grande, aí eu faço aqui, ó. Aí eu pendurei essa bolsa aqui na porta. E comecei a fazer e botar aqui dentro. Eu vou aproveitar tudo. A bolsinha tá cheia aqui, pendurada na porta. Acho que quase todos os meus vídeos saíram aí assim, né? Quase todos os meus vídeos vai saindo aí tudo. Um beijo. Gente, é tanto beijo, é tanto beijo, é tanto beijo. É tanto beijo no coração. Um cheiro gostoso, ó, meus amores. Não, eu não vou tirar minha foto assim, pra ver se essa foto daqui vai, ó. No meu vídeo, ó. Eu quero essa. Eu quero essa. Não, eu vou tirar minha foto daqui vai, ó. Não, eu vou tirar minha foto daqui vai, ó.